Olá, já estamos no ar com mais um Pó de Proziar e olha o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que muita gente vai ficar interessada e muita gente provavelmente tem isso e nem sabe que tem. Vamos conversar, deixa eu apresentar primeiro a doutora Ana Paula Dias, que é ortodontista, especialista em reabilitação oral e capacitação em odontologia do sono e está aqui conosco no nosso Pó de Proziar de hoje para falar sobre apneia, doutora. Olá, tudo bem? Obrigada pela participação em primeiro lugar. Eu que agradeço. É um prazer recebê-la aqui conosco. Vamos explicar primeiro o que é a apneia. Isso, a apneia do sono, que é um assunto que deveria ser muito mais discutido do que é, né? Na verdade, por conceito, são paradas respiratórias que as pessoas têm durante o sono, tá? E são consecutivas e que vai acarretar muito problema de saúde ao longo da vida dessa pessoa, desse paciente, né? Doutora, quando a gente fala de paradas respiratórias, a gente já fica em pânico, né? Pensa, meu Deus, o que pode acontecer? O pior pode acontecer? Uma pessoa pode morrer em razão de apneia, por exemplo, do sono? Pode e provavelmente vai encurtar muito ao longo do tempo. O que que acontece? A apneia é uma questão que mata mais indiretamente no mundo, ou seja, é um problema de saúde pública, porque ela vai acarretar tantos problemas de saúde ao longo do tempo, ou seja, problema cardíaco principalmente, depressão, problemas hormonais, problemas em todos os aspectos do corpo que vão gerar, sim, a morte e se ela for grave, ela vai gerar problemas muito mais sérios. O que que provoca a apneia, doutora? Olha, a apneia, na verdade, ela pode ser postural, ou seja, a pessoa dorme de cabeça, de barriga pra cima, isso vai gerar uma obstrução da via aérea, ou então por falta de espaço mesmo da via aérea, que quando a pessoa dorme, ela tem o relaxamento e a obstrução e a parada respiratória. E geralmente milhares de vezes durante a noite, então é uma questão de obstrução da via aérea propriamente. Você citou uma das causas, a pessoa dormir de barriga pra cima, não é aconselhável, então, dormir de barriga pra cima? Não, decúbito dorsal, é o que a gente fala, é uma posição que a gente não indica pra ninguém, pra dormir, a não ser em casos específicos de cirurgia, alguma coisa assim, mas não é indicado. A pessoa que tem apneia, ela, e não sabe que tem, assim, como que ela pode descobrir, por exemplo, às vezes, né, por exemplo, se você é casado, se você é mãe, percebe que a criança tem, isso pode dar em criança? Pode dar em criança. Qualquer idade? Qualquer idade. Claro que tem que ser investigado, porque pode ser confundido com outras condições, mas pode dar em criança também por questão anatômica. E aí, às vezes, a pessoa não sabe que tem, né, como que ela vai descobrir? Ela vai perguntar pra alguém que tá próximo, se tem, ou isso incomoda, a pessoa acorda sem ar, por exemplo? Olha, na verdade, assim, existem sinais muito claros pra isso, por exemplo, sonolência, irritabilidade, cansaço, a gente percebe que geram muitos problemas de saúde no decorrer do tempo que estão ligados a isso. Então, a pessoa percebe e precisa investigar. Então, se eu tô sentindo esse sintoma, eu preciso perguntar primeiro pro meu parceiro, será que eu ronco? Porque o ronco é um grande indicativo. É, o ronco, necessariamente, quem tem apneia ronca ou não? Sim, quem tem apneia sempre vai roncar, mas nem sempre quem ronca tem apneia. Entendi. Então, é um indicativo. Então, se eu tenho esses sintomas, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um profissional, tá, ou um médico, ou um odontologista, que vai, um odontólogo, que vai fazer exames pra detectar isso, que existem exames. Quais são esses exames, doutora? O exame, o primeiro exame é a polisonografia tipo 1, que ela vai fazer, vai avaliar todos os parâmetros do som desse paciente. Eletroencefalograma, eletrooculograma, eletrocardiograma. E a gente vai avaliar por oximetria se esse paciente tem as paradas respiratórias ou não. Mas existem outros exames também, como a oximetria digital, que nós realizamos também, tá, que vai dar esse diagnóstico. E, por exemplo, são exames que a pessoa tem que dormir com esse aparelho pra saber, né? No caso da oximetria, é aquele que põe na pontinha do dedo, né? Isso, a oximetria é na pontinha do dedo. Só que ele tem um software específico, não é aquele convencional, é um outro tipo. Entendi. E aí, por esses exames, a pessoa vai saber se tem apneia ou não. Porque quem tem apneia, toda noite sofre com apneia. Toda noite, porque é uma questão anatômica. A partir do momento em que ela dormiu, houve a posição da mandíbula pra trás, ela vai ter paradas respiratórias contínuas. Às vezes, 200, 300 paradas respiratórias durante a noite. Você imagina isso, essa falta de oxigênio durante a noite, o que vai acarretar na saúde dessa pessoa. Nossa, mas isso é impressionante a gente pensar num número desse, pensar que a pessoa para de respirar tantas vezes assim na noite. E muitas vezes ela confunde assim. Nossa, eu acordo muito pra fazer xixi. Nossa, eu acordei engasgado. Então, eu ia falar isso porque, assim, às vezes a gente vê pessoas perto da gente. Uma vez aconteceu, provavelmente quem está nos assistindo, conhece alguém, eu já vi uma situação dessa. Eu estava num avião e aí eu vi a pessoa dormir. Aí, de repente, é até uma coisa engraçada, mas a pessoa meio que se engasgou ali. Parece que isso é uma apneia? Isso provavelmente é uma apneia. Por quê? Porque ela enrola a língua, ela acorda, porque a apneia, quando você tem a parada respiratória, ela te induz a um micro-despertar. Por que que é tão grave? Porque além da oxigenação baixa, você não atinge sono profundo. Meu Deus. Então, a pessoa tem a sensação de que acordou engasgada. E aí, se a pessoa não tratar isso ao longo do tempo, a quantidade vai aumentando, por exemplo? Vai aumentando. Conforme a idade? Por exemplo, conforme a idade, porque a tonicidade muscular muda. Conforme a pessoa ganha peso, porque aumenta a quantidade de gordura na região. Então, chegamos em outro ponto aí que eu quero perguntar, então. O estilo de vida pode influenciar, por exemplo, a pessoa com sobrepeso, ou a pessoa que bebe mais, pode ter mais risco de ter apneia, ou pode desenvolver apneia? Pode sim, porque ela é uma questão totalmente relacionada ao meio também. Então, como você disse, o peso, exercício físico ou não, o fumo, a bebida, que vai causar relaxamento também, tá? Então, são aspectos que podem ou gerar ou agravar a situação da apneia de sono. Doutora, e aí como é que a gente vai tratar isso? O tratamento, existem vários tratamentos, assim. Ele pode ser cirúrgico, dependendo da quantidade de via aérea que o paciente tem. Ele pode ser usado o CEPAP, que é um dos mais utilizados. A cirurgia é para expandir a via aérea? A cirurgia ortognática, que geralmente posiciona a mandíbula para frente e libera a via aérea. É mesmo, nunca imaginava. Pode acontecer também de o paciente utilizar o CEPAP, que é uma máscara que joga ar positivo, que é um tratamento mais utilizado. E também o que nós realizamos, nós dentistas, que são os aparelhos intraorais, que são aparelhos que a pessoa dorme com ele e protrui e libera a via aérea enquanto ele dorme. Então, posiciona a mandíbula. Põe na boca ali, um aparelho pequenininho? Põe na boca, um aparelho pequenininho, que ele gera menos problema social, digamos assim. Ah, e parece ser prático também, né? Ele é prático. Ele é prático porque, assim, muitas vezes a gente chega o paciente pra gente, olha, o meu marido não quer dormir com aquela... que eu durma com aquela máscara. Não, mas deve ser horrível dormir com aquela máscara. Eu imagino que pra quem tá ali com um problema de respiração, né? Deve ser um alívio, mas deve ser incômodo. É uma máscara grande? É uma máscara grande. Eu não tô dizendo que uma coisa substitui a outra. São aparelhos que devem ser bem indicados um ou outro, tá? Mas o aparelho intraoral, ele tem sim uma indicação muito boa. Ele é prático porque eu consigo pôr na bolsa, ah, eu viajo de avião demais. Eu coloco, dormi. Não vou ter questões de acordar no meio da noite afogando. Nem no avião do lado de ninguém, porque eu assustei no dia pra esse dia, a pessoa tá morrendo, tá afogando em si, né? Eu tenho, por exemplo, aquela moldeirinha de bruxismo. É como se fosse aquilo, é uma coisa pequenininha? É, mais ou menos isso. São duas. É uma em cima e uma embaixo. E a gente tem uma titulação, uma protrusão que a gente faz de acordo com a resistência de cada pessoa. E aí a gente vai fazer esse cálculo e vai protruir. E aí a gente consegue diminuir. O ronco, por exemplo, uma pessoa que só tem ronco e não tem apneia, totalmente indicado. Esse aparelhinho também? Pro ronco. Eu tenho pacientes que falam, olha, você salvou meu casamento. Esposas do meu Brasil, olha aí, ó. Esposas. Pode salvar um casamento. Porque ninguém merece, meu marido é um ronco. Grazadeiro, ninguém merece mim com uma pessoa roncando o seu lado, né? E realmente resolve. É mesmo? Olha, você salvou meu casamento. Eu dormia no quarto do lado. Agora não. Então, tem uma boa indicação pra isso, sim. Que bacana isso. Agora, só pra gente falar da questão da postura, que me chamou muita atenção, porque muita gente deve dormir de barriga pra cima, né? Os próprios ortopedistas, né? Neurocirurgiões também aconselham que o ideal é dormir de lado, por causa da coluna, o alinhamento. Não é só a questão do alinhamento da coluna, tem então até da respiração. O corpo inteiro se alinha, se dormir de lado, que é o aconselhado. Exatamente. E não só de lado, mas do lado esquerdo do corpo. Porque é como... Eu não sei explicar especificamente o porquê, mas a gente tem a questão da circulação também, por causa do coração, que tem uma melhor circulação do lado esquerdo. Eu me falo isso quando eu tava grávida também. Eu também. Como mãe, né? Eles falam sempre isso. Mãe, durma do lado esquerdo. Então, eu associei também, porque a gente tem essa questão do ecúbito lateral, pra melhorar a respiração das vias aéreas também. Então, tem todo um benefício de se dormir do lado. Gente, mas que interessante, doutora. Então, sem dúvida, né? Que o aparelhinho é uma saída, mas como a doutora disse, né? Depende de cada caso. Depende de cada caso. Vai ser avaliada a necessidade de cada caso. Exatamente. Pelo exame, pela situação clínica de cada paciente, juntamente com o médico. Não é só uma pessoa que trata. Existem várias pessoas. É multifuncional, é multitask, vamos dizer assim. Então, a gente precisa de várias pessoas tratando. Quem estiver, por exemplo, nos acompanhando agora, e falar, nossa, minha esposa tem meu filho, tem meu marido, tem ou eu, tem ou eu não sei se tem. Buscar um profissional, no caso, por exemplo, procurar a senhora, a doutora Ana Paula Dias, né? Que é uma odontóloga especialista nisso. Se procurar o profissional, vai descobrir ali, vai fechar o diagnóstico e já vai saber qual que é o melhor tratamento. O melhor tratamento. Exatamente. Aqui no estudo de Oral Gold, né? Onde eu atendo, a gente vai avaliar. Nós temos testes pra isso, a coximetria digital. Então, nós vamos indicar esse paciente, caso não seja uma questão odontológica, pra um médico específico, ou se for uma questão odontológica, nós vamos tratar esse paciente. Temos toda a capacitação pra fazer esse tratamento, ou indicar caso necessário. Na Oral Gold, já consegue fazer um breve diagnóstico. Aliás, a gente foi lá, conheci, realmente, a estrutura é fantástica. Muitos exames são feitos lá mesmo, né? São feitos lá, exatamente. Doutora, e em relação a gente voltar a falar da questão do estilo de vida, né? Às vezes a pessoa tá nos acompanhando e fala, nossa, eu sofro com isso, posso morrer por causa disso. Quero mudar. Se mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, ou a pessoa que às vezes não tem, mas pode vir a ter, né? Se tiver um estilo de vida saudável, vai estar evitando isso? Olha, sim, em partes. Porque, como eu disse, é uma questão anatômica. Então, pode ser que eu amenize essa situação, mas eu não cure. O tratamento da apneia do sono, especificamente, ele é mecânico, ou seja, jogando a mandíbula pra frente, ou jogando o ar pra dentro com o CEPA. Então, eu vou diminuir o peso, ter higiene do sono, que é uma rotina de sono que vai regular a minha quantidade de melatonina, vai me ajudar. Só que o tratamento dessa questão que é tão grave é ou com o médico, ou com o cirurgião dentista, ou com o fono, que também faz. Então, o profissional que vai avaliar, mas ele é mecânico. A senhora que é ortodontista também, né? Que trata da reabilitação oral ali, a pessoa que às vezes tem alguma mordida errada, eu tô perguntando porque eu realmente não faço ideia disso, tá? Tem uma mordida errada, ou às vezes tem uma respiração ruim, eu sei porque a minha menina tá fazendo um tratamento pros dentinhos, porque atrapalha na respiração. E às vezes por causa da posição dos dentes, a posição errada dos dentes pode induzir a apneia ou não tem relação? Pode. Durante o sono, nós tendemos a relaxar. Então, essa pessoa não está em oclusão. Mas a formação da face da pessoa, ela é influenciada pela mordida. Então, geralmente, a pessoa que tem a mordida travada pelos dentes, ela forma, ela pressiona a via aérea por formação da face. Então, tem a ver sim. E, por exemplo, uma pessoa que é desdentada também, porque ela não tem posição mandibular adequada, ela tende a ter apneia também. Olha que interessante isso, gente. Então, quer dizer, é um efeito cascata, né? O ideal, então, sempre, o aconselhável é sempre buscar um profissional pra fazer aquela verificação sempre, né? Com frequência dos dentes. E, claro, ver se a mordida tá certa, ver se o posicionamento dos dentes tá certo, porque vai muito além da estética. Vai a questão da saúde e até da vida, né? E até da vida. Porque as pessoas, geralmente, procuram pelo ronco, que é um fator social que incomoda. Mas é muito além disso e muito mais grave do que isso e precisa ser investigado. Que interessante isso. Doutora Ana Paula Dias, então, esteve conversando conosco aqui, representando o Grupo Oral Gold, que, aliás, tem especialistas fantásticos. Adorei o nosso bate-papo, foi um prazer. E, olha, vou vigiar isso aqui, viu? Porque se perceber que o sono tá incomodando, pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi mais um Pode Prozear.